Se eu pudesse dizer alguma coisa para essa menina, pense bem com quem você vai se relacionar. Ele sempre dizia, se eu denunciasse ou se eu fugisse com as crianças, ele ia me matar. Ele sempre me batia nas gravidezes. Cortes, chute, eu várias vezes quase morri. Desculpa, gente. Quando veio a Maria da Penha, eu tive a esperança que as coisas ia mudar. Os números são muito importantes para criar uma rede de proteção para as vítimas. A partir do momento que abriu a porta de uma denúncia, a outra cria coragem e vai e denuncia também, porque ela fala assim, se aquela lá denunciou e venceu, por que eu vou ficar quieta? Hoje você denunciou, o agressor já é afastado, já ganha medida protetiva. O poder público ter dado um advogado, se for necessário, se não tiver condições, não tem por que não denunciar. Tem assistente social, tem proteção e tem justiça. Agora, Santa Catarina tem uma rede de suporte para auxiliar na construção de ações e políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero. Observatório da Violência contra a Mulher Santa Catarina. A informação transforma. Qualquer tipo de violência emocional, física, o que for, denuncie.